Período sem jogo, época das barrigadas, estão falando em Diego Alves. No Grêmio era só o que faltava, 37 anos. Era a reserva no Flamengo do Hugo Neneca. O Grêmio precisa de renovação, tinha 4 jogadores ano passado com mais de 35 anos. Edilson, Jeromel, Lucas Leiva, Diego Souza. Ah, mas é goleiro, tá? Mas o Grêmio não aprendeu nada, agora tinha o Vanderlei, o Júlio César, o Paulo Vitor. Tá louco, o Grêmio precisa de renovação. Mesmo vale para o Luizito Soares, jogador caro, vai fazer 36 anos agora em janeiro. Apesar de ser fora da curva, um grande personagem ia sem maneiro ver ele mordendo os colorados. Carvalho e Cristaldo, eu acho que são movimentações muito interessantes do Grêmio no mercado. Jogadores com 26 anos, destaques no Campeonato Uruguaio e Argentino.